Paz seja com todos! Hoje o nosso devocional vai tomar por base aquela famosa batalha de Davi contra Golias. Façamos a leitura de 1 Samuel 17, 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Este jovem foi o único que teve coragem de lutar contra o gigante Golias, embora sequer tenha sido lembrado entre os soldados convocados. Contudo, Davi não se permitiu abater, pois confiava no Deus que servia. Em seu ato de coragem, Davi declarou que Golias estava desafiando o próprio Criador ao afirmar que o Senhor dos Exércitos era sua força e que pelejaria em seu favor. Meus irmãos, Davi não lutou no campo ou com as armas do inimigo, mas trouxe o inimigo para o campo de Deus. 1 Samuel 17, 45 Desta forma, Davi saiu vitorioso de modo surpreendente pelo poder de Deus, pois aquele que estava com Ele simplesmente não pode ser derrotado. De modo semelhante, ocorre conosco nos dias de hoje. Muitos gigantes, entre aspas, se levantam e dificuldades surgem. Há gigantes que estão dentro de nós alimentando-se do medo, da insegurança, das incertezas e há outros que estão fora tentando nos intimidar. Contudo, meus irmãos, nenhum deles prevalecerá, pois maior é aquele que está conosco. O Eterno é maior que a capacidade humana, maior que os gigantes, maior que os desafios. Ele é Deus, o mesmo Deus que lutou por Davi, que fez o improvável acontecer, que capacita os seus escolhidos. Por que fugir, se existe um Deus Todo-Poderoso em quem você pode confiar? Fortaleça-se no Senhor. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. Haja naquilo que é possível. Entregue e confie em Deus no que para ti é impossível. Não há nada a temer se a sua fé for maior do que o seu medo. Provérbios 29, 25 Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Portanto, acredite, confie, obedeça e aceite ser instrumento nas mãos do Altíssimo. Em hipótese alguma, fuja dos gigantes. Enfrente os revestidos da unção e da armadura de Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, meus irmãos, que Davi não correu do gigante, mas sim ele correu em direção ao gigante para enfrentá-lo e derrotá-lo pelo poder de Deus. Agindo desta maneira, todos ao seu redor saberão quem é o Deus que você serve, que te fortalece, que te capacita, que te levanta e que entrega a vitória em suas mãos mediante a fé e a confiança no seu poder. Para finalizar, Salmos 28, 7 e 8 O Senhor é a força do seu povo e a fortaleza que salva o seu ungido. Até aqui, meus irmãos, fiquem todos na paz e na proteção do nosso amado e bendito Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.